Qual que é a cultura dessa família em relação ao trabalho? Porque desde criança a gente vai tendo uma percepção e um contato com o mundo do trabalho através dos nossos pais. Se os meus pais saem de casa falando, ah, eu tenho que trabalhar, minha obrigação, tenho que ganhar dinheiro. Isso, martírio, né? Então, assim, qual que é a conotação cultural que vai formando as crenças que a gente vai introjetando, engolindo, né? Sobre o trabalho, sobre a minha escolha. Então, vai ser pesado, vai ser exaustiva, é muito esforço, é uma obrigação, é sacrifício. Então, é sacrifício ou um sacro ofício? É sagrado. Isso, martírio Até a próximagetuta. Legenda por Sônia Ruberti